Ai, aqueles dois são muito bons, né? Ai, que delícia! Eu sou uma grande gente de volta! Ah, vai falar! Então vai falar! Fala, fala, fala mais alto! Dona Bizantina é uma velhinha Que é relenosa, tempo de infância Toda noite ela brinca e rota Junto com as moças e as crianças Mas o meu primeiro duíche vivo Ele é líquido e cheio de rosa Ele viu a vovózinha brigando Pegou na mão da velhinha e entrou na rota Aí você não pode mudar Saia dessa roda ser feita Aí a velhinha falou Grande genital! Já que tá dentro, deixa, né? Isso, gente, mas é afissado Já que tá dentro, deixa Já que tá dentro, deixa Pois a velhinha falou Já que tá dentro dele, deixa Doutor Ginecuri! No final, ninguém reta, doutor! Que gente, ele fala que ele fala a seda 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 Dona Bixantina é uma velhinha Quer relembrar seu tempo de mim Vamos ser toda noite Ela fica de volta Junto com as moças e as crianças Mas o meu primeiro é muito enxerido Ele é metido e cheio de rosa Olha, ele viu a vovózinha brilhando Pegou na mão da velhinha E entrou na rota Você! Você não pode mudar Por quê? Saia dessa roda ser feita E aí a velhinha falou Agora, vamos lá! Deixa de brincar, meu filho Gente, já que tá dentro, deixa 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 Deixa Já que tá dentro, deixa Pois a velhinha falou Já que tá dentro, deixa A senhora veio e foi de rosa É, na praça é nossa É, é, lá na praça é nossa Você vai bailar na praça é nossa E aí a gente vai Vovó Bizantina é uma velhinha Quer lembrar seu tempo de infância Toda noite ela brinca de roda Junto com as moças e as crianças Mas o meu primo é muito mentirido Ele é pedido e cheio de bota Menino ele viu a vovózinha Brincando pelo na mão da velhinha E entrou na roda Você não pode lugar Pode não, sai daí Saia dessa roda, se beija A linha velhinha falou Vamos parar por aqui Já acabou a testinha Já que tá dentro desse Já que tá dentro desse, né? Tem uma roda que me tira Até essa arapoca Por ter esse boca dele Genival Laçada E a participação especial do Robolão Esse é brabo, hein? Conheço tudo, seu Laú Eu conheço tudo e um pouco mais Um pouco mais Eu conheço tudo e um pouco mais Você é malfeito de corpo Grande, grande Genival Não, eu sou malfeito Mas aí tá dando Sabe, sabe ele queria Sabe que nome ele queria Boa quando nós escolhemos o nome aqui? É O nome dele? Lacerda Ele tá com a bolacha dos carros Aí eu falei não Genival Lacerda Ele falou não Não é o Genival Lacerda Aquele que dança com a barriguinha Eu falei é o Genival Lacerda Ele falou não É o Genival Melo